Muito obrigado pelo convite, Jorginho! Caramba, que orgulho! Um dia tão importante quanto esse, né? Vamos cantar? Bora! Vamos lá? Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça dormir Canta, Jorginho! Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Aproveite seu tempo, você ainda é um menino Faz tempo E apesar da distância e do tempo eu não posso esconder Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Vamos lá? Vai! Lady Laura, me leva pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me faça dormir Vai, Jorginho! Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Quem não se sente, né? Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Me afagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança podia chorar nos seus braços E ouvi tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Me faça dormir Começa! Meu Deus, vou deixar pro Ítalo Vai, Ítalo O maestro Vai trabalhar um pouco Grande maestro Ítalo Queiroz Manda bem Você começa agora, Raminho Vai Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E de embora você sempre ache que eu ainda sou Toda vez que te beijo e te abraço sem nada dizer Você diz tudo que eu preciso escutar de você Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Lady Laura Me conte uma história Lady Laura Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Vai, Jó Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Lady Laura Me abrace forte Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conte uma história Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Essa é uma homenagem pra todas as mamães do Brasil Me leve pra casa Lady Laura Você tem a sua Viva Puta Mãe É uma só Obrigado, Ítalo Obrigado, Jorginho Amei Obrigado, Luiz Amamos Obrigado, valeu Valeu demais Bruida rechts 21 21 22 23